Poxa, engraçado que esse troféu aqui de bronze, né, que a gente ganhou na missão passada, se vocês pararem pra analisar, parece até ser alguém segurando um escudo, né, reparem só, não parece uma pessoa com os braços levantados, assim, segurando um escudo? Parece, né? Vamos jogar com tranqueira? Vai ser divertido, né, jogar com esses carros aqui que, em teoria, são bem ruins, né, se bem que aqui no jogo, reparem só, a barra de velocidade é bem alta, né, eles são mais rápidos que o McQueen, por exemplo, não faz muito sentido, né. Mas aí, vamos jogar com, sei lá, o Grêmio, vamos lá! Não, pessoal, por que que o Francesco tava com aquela cor, ele tava com a cor anormal dele, né, não tava com a cor natural dele, nem sei se ele tem essa skin aí, ó, a skin com a pintura toda preta, isso é normal ou o jogo bugou? Nem sei, comentem aí, tô achando estranho, né. Mas ó, tá aí, tô jogando com tranqueira, divertido, né, caramba, é uma personagem bem diferente mesmo. É bem, é o típico carro brasileiro, né, a verdade é essa, carro popular brasileiro que mais tem é carro parecido com isso aqui, né. É muito comum nas ruas brasileiras a gente ver carros assim desse tipo, né. É muito comum mesmo, né, não tem nem o que dizer. Porque aqui no Brasil os carros são bem caros, né, no geral, e as pessoas, óbvio, né, tem que recorrer a carros populares, né, isso aí é até o natural acontecer. E aí acaba que tem muito carro assim nesse estilo, né, carros antigos, né, nesse estilo aqui, bem parecidos com esse tranqueiro aqui, né. Peraí, eu nunca tinha percebido aquilo, mas a gente passou num terreno meio irregular, e o nosso carro meio que ficou balançando, né. Como quem diz, realmente é um terreno cheio de pedra, então... Entenderam, né, o carro ficou meio que balançando ali, fazendo jus ao terreno que a gente tava passando, né, legal o detalhe. Agora, aquela estátua que tem ali, ó, eu cheguei a comentar sobre ela em algum dos vídeos passados, né, eu não sei se tem a ver com o formador, né, o... O cara responsável por fundar a cidade, né, mas pelo menos em Radiator Springs era assim, né. O... tinha uma estátua do fundador, né, em Radiator Springs. Tinha não, né, tem uma estátua do fundador da cidade. Talvez aqui na Itália... Eu não sei qual cidade é essa, no caso, né, que a gente está. Mas talvez essa cidade, aí o fundador, seja justamente aquele cara lá que tem a estátua dele, né. É possível. Poxa, esse cenário aqui, ele é bem bonito também, né, pessoal. A gente já jogou algumas missões já nessa pista, né. Mas nunca é tarde pra dizer que, tipo assim, o cenário é bem bonito, né. Eu gosto. Também toca uma musiquinha bem divertida, né, uma música bem padrão italiana mesmo. Poxa, eu tentei pegar a maleta, acho que é maleta, né, placa de... De alinol ali, né, aquilo ali é gasolina, né. Basicamente vocês disseram... Teve um escrito aí que deu a dica, né, que... Que aquele tipo de item lá, ele enche a gasolina rápido, né. E no caso, a gasolina aqui nesse jogo serve pra aumentar o nosso turbo, né. Apesar da barra de velocidade ser bem alta lá nas estatísticas da... Mas ele não parece ser tão rápido assim, né, esse carro aqui. É estranho isso também, né, as barras não são tão equilibradas, né. Não tem tanta diferença de uma barra pra outra. Poxa, não peguei de novo. Acabei de me arrebentando, né. Fui tentar pegar. Quem muito quer nada tem, não tem esse ditado? Mas assim, as barras de habilidade nesse jogo são... São um tanto quanto esquisitas, né. Eu prefiro também as barras de habilidade do carro zoom. Eu acho que era mais organizado. E que principalmente tinham mais diferenças, né, de um carro pro outro. Aqui nesse jogo parece que os carros são meio parecidos, né, um com o outro. Ó, fiquei em segundo. Tá, já vi pior, né. A verdade é essa, tá bom. Não tenho conseguido. Vocês reparem que esse jogo aqui, ele não é difícil, né. Ele não é absurdamente difícil, mas... Tem sim um certo nível de dificuldade pra você conseguir ouro, né. Nas últimas missões que eu tenho jogado, eu tenho conseguido bastante bronze e prata, né. Não ouro. Então, como é em Tóquio, vamos ver aqui. Tem algum carro aqui que seja asiático. Esse aqui eu acho que é asiático, né. Ó, tá bem na cara, né. Ele tem a bandeira do Japão ali e tudo, né. Bem bonito, inclusive, o carro, né. O nome dele é Shu Todoroki. Acho que é isso, né. Todoroki, Todoroki. Caramba, eu não entendo essa questione, pessoal. De novo essa questione do Professor Zê rindo, né. Vai entender. Caramba, pessoal. É essa pista aqui, né. Agora que eu lembrei dela, poxa. Eu tava achando que ia ser uma pista diferente, mas eu lembrei. A gente já jogou nela, né. Eu que eu não tinha parado pra analisar naquela parte desse cenário, né. Teve um inscrito aí, acho que foi até o Kawan. Ele comentou uma coisa que é muito comédia, né. Que, de fato, os aviões grandes que a gente passa por eles lá não eram pra ter olhos também? Tendo em vista que as máquinas do universo de carros possuem... É vida, né. Não eram pra ter olhos, boca e tudo mais. Mas parece que não, né. Os aviões maiores parecem que não têm vida. Não sei porquê nesse mapa aqui em específico, né. Não sei se simplesmente esqueceram de... De colocar rosto nos personagens, né. Mas fica engraçado porque, assim, no universo do Ricardo a gente tá acostumado a ver os veículos com vida, né. Aí chega nesse mapa aqui e a gente vê aviões que aparentemente são normais. Não tem nada de diferente, né. O avião ali do fundo parece não ter rosto, tá vendo? Não sei, né. É um detalhe que o jogo pecou em não colocar, né. Porque era pra ter, em teoria. A gente passou com bronze, eu acho, né. Mandei mauzão, mas tá valendo. Em vez dele enfrentar a gente aqui, né, no chão... Fica voando ali e fica de brincadeira com a gente. Vixe, o jogo vai travar de novo, pessoal. Hoje tá demais, hein. Hoje é o dia de gravação que mais tá dando problema, assim, sem dúvida. Não sei o que tá acontecendo. Mas você já observa que o som já travou, né, de novo. Ou seja, é fato que vai dar problema de novo, né. O jogo vai fechar, eu vou ter que reabrir, enfim. A série avança, mas problemas ficam, né. A gente tá na primeira volta, né. Tranquilo. Vou tentar pegar o máximo de pilhas possível agora. Confesso que eu não tô tão focado assim. Eu acabo me andando mal, né. Eu tenho que tá mais focado no jogo. Às vezes eu fico mais focado em falar do que jogar. Eu acabo nem jogando bem, né. Aí algumas pessoas vêm no canal e, sei lá, reclamam que eu não tô jogando bem e tudo mais. Mas é porque realmente é uma tarefa difícil, né. Eu faço um convite a vocês, né. A quem joga videogame, a tentar jogar e falar ao mesmo tempo. Vocês vão ver que é uma tarefa difícil, né. Por isso que às vezes, calha que eu faço um monte de besteira, né. Eu não consigo jogar tão bem quanto eu jogaria, né. Se eu não tivesse falando nada. Obviamente, se eu tivesse jogando. É, sem comentar nada, ia ficar muito mais fácil, né. Mas aí, só esclarecendo pra vocês, né. Porque de vez em quando surge alguém aí comentando que eu não tô jogando bem o jogo e tudo mais. Mas é... É realmente... Assim, não é porque eu quero, entendeu. Que eu tô jogando mal. É porque... São muitas coisas pra fazer ao mesmo tempo. E acaba que eu não consigo focar no jogo em si, né. Poxa, eu tô jogando aqui, mas eu já tô preocupado com a questão do... Não dá problema, né. Não consegue sair da minha cabeça esse negócio. Imagino que o jogo vai crachar e é certeza, né. Crachar, eu digo, no sentido de dar problema mesmo, né. Vamos lá. Vamos aproveitar aqui, né. Enquanto a gente tá na missão, vamos tentar dar o nosso melhor. Vou tentar ganhar um ouro aí, quem sabe, né. Tô precisando pegar ouro, inclusive, né. Tá quase acabando o escudo. Tô precisando pegar ouro pra que a gente possa... Ó, consegui pegar o atalho, hein. Primeira vez no jogo, basicamente, que eu pego o atalho direito. Tô precisando pegar ouro pra desbloquear mais personagens, né. Eu quero jogar com mais personagens no jogo. E como vocês disseram aí que... Pra liberar personagens, eu tenho que mandar bem nas corridas, né. Acaba que realmente eu tenho que pegar algumas dessas corridas aqui. Pra alguns objetivos, né. Minigames, corridas, pra... Assim, ficar o mais focado que eu puder. Pra que eu consiga esse objetivo, né. De pegar ouro, né. É igual, eu não esqueci. A pessoa aí que pediu pra que eu jogasse com o Guido, eu não esqueci. Fique bem tranquilo, tá. Só avisando. Eu só não joguei com ele ainda, porque... É, realmente não é possível, né. Eu não desbloqueei ainda o Guido. Mas é um dos personagens que eu tô indo atrás, né. Tô querendo desbloquear. Tão vendo? Foi só focar um pouco mais, né. E... Realmente focar mais no jogo, né. E não ligar tanto pro que eu tô falando, que... As coisas fluem melhor e eu acabo pegando ouro, né. Ó, ficou assim. Ficou faltando uma coisa, ó. Confronto na Itália. Aí depois desse confronto na Itália... A gente vai diretaço aqui pro nível 5. A gente pode até dar uma olhada já, né. Ó, Salve a Rainha. Legal esse nome desse objetivo, né. Salve a Rainha. Lá das velhas velhacas. Lá das velhas velhacas. Esquentando os ânimos, ó. Quero bastante jogar isso aqui, né. Porque é uma pista nova. Tem a pista de Radiator Springs também, né. Que vai ser bem divertido a gente ver. Pra ver as diferenças, né. Com relação ao carro zoom. Enfim. Mas primeiro vamos fazer a missão aqui que ficou faltando, né. No caso, essa daqui, ó. Confronto na Itália. E aí a gente aproveita mais uma vez, né. Joga com outro personagem novo, né. A gente pode até testar o eixo de roda, né. Acho que não seria uma má ideia, não. É engraçado que o eixo de roda parece até que ele usa uma boina, né. Ali por cima, né. Aquela parte preta do carro em cima. Ele faz parecer que ele tá usando uma boina, né. Um chapéu. É o desafio de caçador. Só que nesse mapa aqui que é bem diferenciado, né. O desafio de caçador não tem mistério, né. É aquele que a gente atira aí no... Nos tranqueiras, né. Inclusive isso aqui é super errado, né. Porque o... O eixo de roda, ele é um tranqueira, né. Ou seja, ele vai estar atirando nos próprios amigos. Vai ficar super esquisito essa missão fazendo desse jeito que eu tô fazendo, né. Reparem o cenário, pessoal. Principalmente a iluminação bem bonita desse mapa, né. Talvez uma das iluminações mais bonitas. É aquela iluminação que eu gosto bastante nos jogos, né. Que é o chamado pôr do sol, né. Pôr do sol é... É esse período do dia que o sol dá uma claridade meio alaranjada, né. Eu acho sempre muito bonito. Bem, aparentemente eu consegui, pessoal. Olhem só. Eu consegui o ouro. Eu consegui até com uma certa facilidade, né. Eu fiquei lembrando aqui, né. Esse carro, o eixo de roda, ele é bem interessante. Lá no filme é mostrado que... Ele foi um carro, assim... Desses que dá muito problema, que tentou dar a volta ao mundo, né. E obviamente ele não conseguiu. Tipo assim, era mais do que óbvio, né. Mas é engraçado que... Assim, ao menos aventureiro ele é, né. Porque ele tentou dar a volta ao mundo e não conseguiu. Apesar de, tipo assim, dele ser o vilão, né. Ele, sei lá, aventureiro a gente não pode dizer que não é, né. A gente não pode dizer que ele não é porque ele tentou dar a volta ao mundo. Mas acaba que ele fica ruim justamente por ver que ele não conseguia... É realizar esse sonho dele, né. De dar a volta ao mundo. Porque ele é um carro que dá muito defeito e tal.